O filho do Luiz Fernando se envolveu em relacionamento há cinco anos. Até então, Nora era considerada da família. A família recebeu a moça com bom grado, né? Inclusive, a gente chamava ela de filha também, que casou com o nosso filho, né? Na verdade, não casou, se envolveu, né? E a gente aconselhou, eles iam se casar. Há quatro anos, a Nora do Luiz Fernando anunciou estar grávida. Só que durante a gestação, a descoberta de uma suposta traição por parte dela gerou o fim do relacionamento e muitos questionamentos. Porém, veio fatos, né? Amizades que desfez todo esse relacionamento aí. E o nosso filho encontrou, então, mensagens que desabonam com outras pessoas e houve aquela desconfiança. E nesse termo, ela ficou grávida. Ficou grávida e a criança nasceu. Aí houve aquele desconforto na família. Hoje, a criança com três anos vive com o pai e o avô Luiz Fernando. Só que a família tem dúvidas se o menino realmente é filho de sangue. Por mim, é filho. É filho dele e dela. Porém, a família gostaria, né? A gente fez uma reunião várias vezes e sempre trazia esse assunto, né? Nos almoços que a gente fazia, nas jantas, sem família. E trazia essa pergunta, né? Porque hoje o Matheus, ele é casado, né? Tem outro filho, né? Formou outra família e a mãe sempre procura. Enfim, chegou a hora de acabar com as dúvidas. Será que os dois são realmente pai e filho? Será que a criança é neta do Luiz Fernando? O resultado a gente confere agora no estúdio. O resultado a gente confere agora no estúdio. O resultado a gente confere agora no estúdio. O resultado a gente confere agora no estúdio.